Você foi um bom cavaleiro, Don Quixote. Não vai se livrar dessa, Krauser. Leon, só tenho tempo para falar uma vez, então atenção. Levaram sua amiga para o topo da torre do relógio. Se você correr, talvez chegue antes que a transforme em um deles. Ah, então você não é tão desalmada. Acho que eu devia ficar grato. É, devia. Oh, só a melhor mercadoria. Boas-vindas. Tenho interesse no quê? Avise quando tiver liberado espaço. Sabe a escolha, parceiro? Essa munição perfurada. Nem sempre tem o iso-estoc estranho. Nove. Colocando os pingos nos is. Experimente esse ajuste. Esse trabalho é questão de destreza estranha. Um pouco já faz diferença. Você verá. Itens valiosos não servem para nada no topo. Obrigado. Toda mercadoria está em excelente estado. Eu garanto. Muito bem. Muito bem. Boas viagens. Muito bem. Boas viagens. Boas viagens. Tchau. 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 Вот как уешь. Тchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?